Gente, olha só, a madrinha editando o vídeo com o gato todo enrolado do lado, olha só, parece uma criança. Gente, ó, paremos momentos aqui de gravação pra ela mimar o gato. Mostra aí como é que ele tá, mostra, olha só, gente, olha. E não gosta não, porque eu desembrulhei ele. Olha só, gente, imagina aí quando for um neném, aí o Thomas rala aqui da cama. Não é? Gente, chega ele grune quando a gente fala. Chega grune quando eu falo. Mas é, madrinha, eu acho que criança pra ter contato com o animal tem que ter tomado as vacinas tudo. Olha, gente, o rabinho remexendo, olha aqui de baixo. Gente, olha. Gente, como é que pode um gato ser tão manhoso desse jeito? E é porque eu pensei que a Melinda, madrinha, ela era dengosa, mas este gato supera ela. Olha, desenrola que ele não gosta não. Olha o rabinho aí, olha. Ele tá me estressando. Ai, como é que pode ter fofo desse jeito? Olha, eu não gosto que ninguém trisque nele não, gente. Vai, enrola. Um calor desse aqui. Nunca vi um gato tão manhoso igual esse. Deitado em cima da cama. Não lida a gastura não, os pelos. Gente, ela beija o gato. Eu não consigo beijar um animal assim. Denilson, qual a sensação de tu ser pai de uma coelha e ti de cinco gatos? Diferenciado dos outros. Gente, ele é pai da Melinda, né? Ele é pai da Melinda e aí ti de quatro gatos. Cinco gatos. Quatro da madrinha Sara e um da irmã dele. A grande família. Aqui é diferenciado, viu? Ah, mas agora tu vai ser ti do neném de verdade também, né? Ah, né? Só ti de dois anos. Então, ao todo... Então, ao todo tu é ti de seis, né? Cinco gatos e um bebê. E um coelho ainda. Não, o coelho tu é o pai. Ah, foi então. Tudo da mesma família, tudo da mesma lábia. Gente, agora vamos aqui. Momentos gravações pra Sara e Vieira. Não, que foi parar das gravações pra ficar jogando bolinha no outro. Eu não acredito, não. Não, não é mesmo, tu não joga não com saída. Já basta as abelhas que me pegaram ontem. O Edenilson, ó. Tá lá de trás, gente, da parede. Olha. Essas bolinhas aqui desse pé de planta, gente. Como é que pode parar a gravação pra ficar com isso, hein? É igual duas crianças. É um verdadeiro menino adulto. Olha. Senhora e minha sogra, se por acaso você estiver vendo esse vídeo e ver a blusa do Edenilson suja, É ele, olha, que fica jogando leite dessas plantinhas aqui, olha. Na blusa dele, viu? Quando vê aquelas manchinhas que parecem nóda de caju, Tá aqui, ó, o que que é? Na blusa branca. Ai, não joga em mim, não. Olha, gente, olha. Ah, meu Deus. Isso aí só tem tamanho, porque maturidade não tem, não, viu? Acertou? Acertou? Ele tá aprontando dessa vez, ó, pulando um buru lá. Um pulou um buru outro lá e outro aqui, olha. Gente, tá aqui maturidade pra ficar longe, é só de tamanho. Não, gente, eu quero saber, quando nós estiver morando aqui, como é que vai ser isso. Olha. Querem ver, porque é um aprontando com o outro. E é que nós nem moramos aqui ainda, duas crianças. Olha aí, gente, deixa de aprontar lá, pra vir aprontar aqui na porta da Claudinha. Olha só, como é que pode. Aí, velho, a Madinha tá brigando, olha. Porque eles deixam de aprontar lá, gente, pra vir aprontar aqui. Já agarrou na minha perna, Madrinha. Olha aí, olha. Eita, o que foi que aconteceu com o saracudinha da Madrinha, foi? Madrinha, eles pularam o muro, Madrinha. Fizeram o que quiseram lá no quintal, jogando bola um no outro. Olha, dois crianção. Marçã muito... Não, eu não digo é nada. Eita, Dani, eu sou a blusa com as costas toda manchada.